Energias renováveis, saúde, químicos, cosméticos, alimentos, segurança da informação, telecomunicações. A UFC inova nessas e em muitas outras áreas, sejam produtos, processos, tecnologias ou serviços. O potencial criativo e capaz de encontrar soluções para os mais diversos problemas está dentro dos laboratórios da universidade, nas mentes dos pesquisadores. E para gerenciar tudo isso, a UFC conta desde 2010 com a Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Conhecida como UFC inova, a instância é a responsável pela gestão da política de inovação da universidade e está vinculada à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. A UFC inova é uma ponte entre a universidade e o mercado. Afinal, para que as pesquisas se transformem em novos produtos e processos e cheguem à sociedade, é preciso que aconteça a transferência da tecnologia. Isso exige a negociação e formalização de contratos. Envolve aspectos formais e jurídicos, que os sete servidores que trabalham na UFC inova estão qualificados para lidar. Desde a criação da UFC inova, mais de 450 pedidos de patentes já foram elaborados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Depois de realizado o pedido, o processo para concessão da carta patente pode demorar de 4 a 6 anos. Dessa forma, dezenas de cartas patentes já foram concedidas para a UFC. Mas só com o depósito da patente realizado, já é possível negociar a tecnologia desenvolvida na universidade e gerar o licenciamento, que é quando uma instituição pública ou privada tem o direito de explorar economicamente a tecnologia. O primeiro produto da UFC licenciado foi o Natshup, um molho à base de acerola que chegou às prateleiras dos supermercados em 2019. Além disso, já foram concedidos pelo INPI dezenas de registros de programas de computador, ou seja, softwares desenvolvidos pela UFC. Para gerenciar tantos ativos importantes, a UFC Inova promove diversas ações. Como exemplos, podem ser citadas a proteção e a regularização dos direitos, a manutenção da política de inovação da UFC, a gestão dos acordos de transferência de tecnologia, a promoção e o acompanhamento das relações da UFC com as empresas e a participação em feiras, eventos e treinamentos. Tudo isso faz com que a criação de produtos, processos e serviços possa beneficiar ou atingir diretamente a sociedade. E são muitos os exemplos que já ultrapassaram os muros da universidade graças ao suporte da UFC Inova. Um deles é o capacete Elmo. Com o pedido de patente já depositado, o produto foi licenciado e ajudou a salvar muitas vidas durante a pandemia da Covid-19. A Wolf Mask é outro exemplo de inovação na área da saúde. A máscara, que teve a carta patente concedida em tempo recorde, foi desenvolvida por pesquisadores de diversas áreas e é uma aliada no tratamento de vários tipos de problemas respiratórios. Outro exemplo de tecnologia que pode vir a ser transferida para a sociedade é o uso da pele da tilápia no tratamento de queimaduras. A ideia é que com a oferta pública do insumo, haja uma exploração comercial em breve. Muitas das tecnologias geradas, protegidas e disponíveis para licenciamento podem ser encontradas na vitrine tecnológica. Dentro do site da UFC Inova, a vitrine reúne em um só lugar mais de 300 ativos que estão expostos com linguagem e comunicação visual atrativas, o que facilita a busca e o acesso às informações. A UFC Inova atua também em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são aqueles realizados em parceria entre a UFC e as empresas para gerar produtos e processos alinhados com as demandas da sociedade ou de interesse da indústria. Já são mais de 200 milhões de reais captados graças às parcerias. E para o futuro, a UFC Inova quer se tornar cada vez mais autônoma, propulsora e autossustentável. E cada vez mais ser um elo entre a academia e o mercado, estimulando a transferência de tecnologias e o fortalecimento do ecossistema de inovação do Ceará e do Brasil.